Há 40 anos, a Canção Nova tem obedecido a igreja, a esse clamor de evangelizar pelos meios de comunicação. E aqui estou eu, estendendo as mãos para você. A Canção Nova vive da providência através da sua generosidade. Nós experimentamos o milagre do mês de maio, dos pãezinhos, dos peixinhos de cada um de nós. E agora, no mês do coração de Jesus, eu peço a você, vamos contribuir. Busque o seu boleto, faça o seu depósito, todas as vias, o seu algo a mais, que você já conhece ou se não conhece. Você tem aí o site da Canção Nova, TV Canção Nova, Rádio Canção Nova. E vamos rumo ao 100% da evangelização e da sua contribuição. Deus lhe pague.